Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ronda. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A partir de agora você acompanha as notícias da região norte e de todo o Espírito Santo. Que bom que você está com a gente. Olha, vamos começar falando de uma trágica notícia, na verdade, uma tragédia ontem, na manhã de ontem, aconteceu aqui em Linhares. Uma criança de apenas 8 anos acabou falecendo depois que foi atingida. Ela e a irmã estavam nesta moto, acabou sendo atingida por um caminhão na BR-101, às margens da BR-101. Essa criança veio a óbito. A criança, adolescente de 15 anos, está internada em estado grave num hospital aqui de Linhares. Situação muito ruim. A gente tem que tomar muito cuidado. Uma matéria daqui a pouco eu comento sobre isso. Fiquei arrepiado, estou arrepiado até agora. Esse vendedor ambulante presenciou todo o acidente. Quando ele virou ali, que eu vi que eu vi a moto virando também, aí acabou batendo a primeira parte da frente no caminhão, bateu na moto, ela virou. Aí ele continuou, quando continuou, pegou a traseira, pegou em cima e ele já entrou no outro sinal. A colisão entre o caminhão e a moto aconteceu no início da tarde nesse cruzamento da BR-101, que dá acesso aos bairros Centro e Shell. Gabriel de Souza Camilo, de 7 anos de idade, havia acabado de sair da escola e seguia para casa com a irmã Caroline Nascimento Miranda, de 15 anos. Era ela quem pilotava a moto. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados para o Hospital Rio Doce. Os dois estavam de capacete, só que uma hemorragia muito forte, talvez um TCE, que seria um traumatismo. Nós demos prioridade nesse atendimento mais rápido para poder conseguir chegar com vida no hospital. Logo após dar entrada aqui no hospital Rio Doce, o menino de 7 anos de idade não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já Caroline, de 15 anos, irmã de Gabriel, continua internada na UTI do hospital em estado grave. A adolescente sofreu traumatismo craniano. O soldado, presente, fala do alto índice de acidentes envolvendo motos e dá dicas de segurança para os condutores. Então, mesmo sendo a sua preferencial, pare, olhe, observe, escute para poder atravessar com cuidado. Muito bem, gente. Essa situação é muito ruim para a família. Aliás, o nosso abraço aos familiares. E agora a Polícia Federal, a Polícia Civil também estão investigando o que de fato aconteceu. Quem provocou, quem causou? Foi só um incidente? Uma fatalidade da vida, mas infelizmente essa criança de 8 anos, que tinha toda a vida pela frente, acabou tendo a vida ceifada por um acidente de trânsito aí, ou um incidente de trânsito como queiram. Mas muito ruim. A gente tem que tomar muito cuidado porque moto, moto, gente, é um negócio perigosíssimo, né? Apesar de ser um transporte mais barato, mais rápido, eficaz também, mas é algo perigoso porque a proteção é quase zero. Se você não estiver usando, inclusive, equipamento de proteção, o risco é ainda maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos dar um polícia ao Matheus agora para falar do assalto a ônibus lá. Olha que situação. Mais uma vez, mais assaltos a ônibus aqui na região norte. Aliás, acontece constantemente. Até que deu uma diminuída, tá? Mas vamos dar um polícia ao Matheus para ver o que aconteceu lá. Roda aí. Várias vítimas vieram à delegacia e reconheceram os três como que assaltaram ao salão lá no bairro Aviação. Aí nós vamos investigando e tinham várias imagens de assalto a ônibus onde o senhor Cristiano foi reconhecido por várias vítimas. E nesse caso aí, qual é o procedimento agora com essas pessoas? Eles vão ser encaminhados para a justiça e responder por roubo majorado com pós de arma e pelo concurso de pessoas. Há evidências de que eles também participaram de assaltos a coletivos aqui em São Mateus? Somente o Cristiano que foi reconhecido nos assaltos ao coletivo. E temos também, ele vai responder por receptação por causa dessas várias coisas que ele comprou roubado. Bem, então todo esse material foi apreendido nessa sexta-feira. Esses dois televisores aqui, o Emerson pode mostrar, dois televisores de LED, além de celulares, tem ali quanto em dinheiro? Ali doutor? R$ 479. R$ 479 em dinheiro, um binóculo, além de uma touca, relógio, notebook e vários controles aí de aparelhos eletrônicos. Deixa eu chegar até aqui ao Cristiano. Cristiano, você tem alguma participação nesses furtos e roubos aqui em São Mateus? Não, senhor. Você foi reconhecido por algumas pessoas de fazer, cometer roubos nos coletivos. Tem alguma participação nisso aí? Não. Você é inocente? Sou. Oi. É a primeira vez que você é preso? É. Oi, é. Até então você fazia o que da vida? Nada não. Você já trabalhou na vida? Já. É. Bem, o Cristiano disse que não tem nada a ver com isso, mas esse material foi apreendido na sua casa. Você comprou de quem? Ah, eu comprei. Não tem razão de quem eu comprei, não. Você não sabia de quem você comprou? Não. Você não sabia que esse material aí era roubado, era produto de roubo, furto? Não. Agora essas três pessoas vão responder pelo crime de assalto e a polícia continua também fazendo cerco aí, essas quadrilhas especializadas que vêm aterrorizando aos motoristas, trocadores e aos passageiros de ônibus circulares aqui na região norte. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações no Ronda na TV, rapidinho. De volta com o Ronda na TV, que bom estar contigo. Olha, muito obrigado pela sua audiência, meu amigo, minha amiga. Para você de Soretamo, um grande abraço. Para você em Rio Bananal, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sintonia aí. E a você que sintoniza a gente aqui em Linhares, no canal 16, canal aberto, aqui na TV sim. E o Ronda sempre no ar, trazendo informações. Olha, dois policiais, um federal e um militar, poderão ser levados a júri por conta de um assassinato que aconteceu em 97. As informações você confere agora na matéria. O Ministério Público Federal do Espírito Santo tenta a condenação do policial rodoviário federal Robson Helder Santos Silva e do sargento da polícia militar Edemir Barbosa, que vão a júri popular federal acusados de assassinar o vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa em Linhares, no norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 22 de outubro, em 1997, e teve grande repercussão no município e foi presenciado por duas filhas da vítima. Uma delas chegou a gritar que o pai era portador de deficiência mental, tentando evitar que ele fosse assassinado. Jovino foi morto com cinco tiros e outros dois disparos foram dados no chão. O crime aconteceu depois que Jovino ficou muito próximo de uma viatura onde estava o policial federal, que acabou se assustando com a presença do homem. A partir daí, uma confusão começou. Jovino chegou a sacar uma faca de serra e apontá-la contra o agente. O outro policial rodoviário, Robson Helder, que estava do outro lado da rodovia, veio correndo ao encontro do parceiro, chegando a acertar dois disparos de pistola .40 contra Jovino. Ao mesmo tempo, o sargento da Polícia Militar, Edemir Barbosa, que estava em um ponto de ônibus em frente à Sena, também atravessou a rodovia e efetuou mais cinco disparos. Os réus alegaram que agiram em legítima defesa, mas para o Ministério Público houve excesso e abuso de força policial. Ainda segundo o Ministério Público Federal, isso ficou caracterizado pelo uso desnecessário de arma de fogo, pois eram três policiais contra um homem doente e de meia idade, e pela quantidade de disparos efetuados contra a vítima, sendo um deles, pelas costas, sem possibilidade de defesa. Robson Helder Santos Silva e Edemir Barbosa serão julgados pelo crime de homicídio qualificado. Pois é, tanto tempo já se passou e agora o Ministério Público deve levar esses dois policiais a júri, devem a júri popular, porque estão sendo indiciados, estão sendo acusados por homicídio qualificado. Isso aí deve ser levado a júri. Então vamos esperar o desfecho dessa situação toda e esperar o que acontece e o que vai acontecer de fato com esses dois policiais. Olha, São Mateus também vive um momento ruim em relação, sabe o que, amigos? O que está acontecendo aqui em Soretama, nós falamos ontem aqui no Ronda, falamos sobre incêndio. Lá em São Mateus também as tufas estão sendo queimadas e uma dificuldade muito grande para apagar. Precisa realmente de chuva na região para poder conter esse incêndio, para conter essa fumaça que incomoda tanto a população aqui em Soretama, lá em São Mateus. Vamos à matéria. O incêndio começou nesta segunda-feira em uma área de turfa, no bairro Liberdade. Desde então, os bombeiros tentam combater as chamas. A turfa é uma vegetação que foi aterrada. Devido a isso, a água utilizada não chega a essa vegetação em função do aterro, o que gera muita fumaça e já está sendo percebida em Uriri. De acordo com os bombeiros que combatem esse tipo de incêndio, a situação só irá se resolver quando chover. Mas não tem previsão de chuva para São Mateus nos próximos dias. Pois é. O Soretama também vive esse drama, essa situação calamitosa que incomoda todo mundo. Você acompanha agora a matéria, as imagens da matéria sobre Soretama. Pegando fogo, essa fumaça densa que eu falei ontem, como eu falei ontem, fumaça densa que incomoda a população, que machuca inclusive os canais da narina. É horrível, é horrível você inalar isso aí e sentir essa densidade entrando no seu pulmão. Olha, faz mal, meu amigo, faz muito mal para você que tem bronquite, asma, para você que vive aí com alergia, tá? Essa fumaça, além da sujeira que causa também dentro de casa. E outra, que é o pior de tudo, que eu acho que é o primordial a gente analisar, a destruição de uma reserva tão linda como essas duas aí de Soretama e agora também em São Mateus, esses focos de incêndio. E podem ser criminosos ou não. A gente não sabe o que aconteceu, mas que a gente deve ter que tomar todo o cuidado, ter toda a atenção, porque olha, você passa na BR-101, joga o seu cigarro aceso, né? Ou vai lá fazer aquela queimada programada e acaba não sendo mais programada, porque ela perde o controle, né, meu amigo? Ou então você simplesmente colocar fogo num papel, numa palhazinha do seu café lá, ou numa plantação de coco que sobrou. Enfim, acaba se espalhando por essas reservas e olha, é muito triste, é muito ruim, é muito chato. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Ronda na TV. De volta com Ronda na TV, mais uma vez quero agradecer a sua audiência. Olha, vamos dar um pulinho agora lá em Cachoeira de Itapemirim, no sul do estado, onde a polícia apresentou aí suspeitos de terem matado um empresário na Operação Malote. É isso mesmo, a polícia tem trabalhado intensamente para poder solucionar esse caso. Roda pra mim. A Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim apresentou os suspeitos de pertencerem a uma quadrilha especializada em roubos na região sul do Espírito Santo. A Operação Malote investiga há mais de oito meses cada um dos integrantes. No decorrer das investigações, conseguimos identificar os autores que estão sendo hoje apresentados aqui. E as investigações apontam como autores que estão sendo apresentados hoje aqui na sociedade. Alguns têm passagens e alguns ainda não tinham passagens. Estão presos preventivamente, vão ficar à disposição da justiça. A quadrilha era comandada por Alex, do Nascimento Duarte, de 31 anos, vulgo Coquinho. São suspeitos de envolvimento Renan Roger, de 19 anos, e André, do Nascimento Duarte, irmão de Coquinho. Eles são acusados de vários roubos a empresas. Eles tiveram informações de ex-funcionários sobre os detalhes. Com isso, planejavam as ações. Em um dos crimes, o empresário Roberto Missi foi morto dentro de sua própria loja, durante o pagamento dos funcionários. Rafael de Souza Lucas, de 22 anos, e Emanuel Campos Nery, de 26, teriam tramado o assalto no dia 7 de julho de 2015. O autor dos disparos que vitimou Roberto, negou a autoria do crime. O ex-funcionário do empresário assassinado disse que foi forçado a dar as informações. Ele disse ainda estar arrependido pela morte do empresário e ex-patrão. Para a família, um pequeno alívio para a dor da morte do empresário. Eu não quero o mal de ninguém, nunca quis, mas meu pai foi morto de uma forma muito cruel e muito injusta. Eu só quero que a justiça continue sendo feita e eles fiquem presos, principalmente o meu ex-funcionário, que trabalhou lá, meu pai pagava o salário dele em dia, era um ótimo patrão e mesmo assim ele fez o que ele fez. Os cinco acusados serão indiciados por vários crimes. Latrocínio, organização criminosa e roubo. Aí são três roubos identificados fora o latrocínio da Lávia M.S. Pois bem, a Polícia Militar, a Polícia Civil também, continua investigando esse caso da Operação Malote aí e apresentou essa quadrilha, né? Uma quadrilha que andou agindo aí e acabou ceifando a vida desse empresário. Olha, a notícia é boa, hein? A notícia é boa agora. Olha, a Eco 101, que é a detentora aí dos direitos da BR-101 aqui do Norte do Espírito Santo, aliás, em todo o Espírito Santo, vem agora realizando, na verdade, audiências públicas com a população para poder fazer a duplicação da BR-101. Já está na hora, né? Tem um trecho que já está determinado, vai duplicar mesmo, que é até João Neiva, se não me engano. E agora aqui no Norte, mais na região Norte, Linhares, São Mateus, até divisa com a Bahia, está realizando aí essas audiências públicas para saber o que a população quer, o que precisa, aonde vai colocar semáforos, sinais, enfim. Toda a sinalização e duplicação da BR-101 acompanhe na matéria. A Comissão de Acompanhamento da Câmara Federal realizou na manhã desta segunda-feira a primeira audiência pública para discutir os impactos da duplicação da BR-101. Entidades e representantes da sociedade estiveram presentes. O deputado federal Jorge Silva, do PHS, falou da importância da duplicação e os impactos na vida da comunidade. Essa comissão não é uma comissão externa da Câmara Federal, ela tem que seguir todo o regimento interno da Câmara e ela foi montada com o intuito de nós estarmos acompanhando esse processo de duplicação da BR-101 nos seus 475 quilômetros e 900 metros. Muito sugestiva, que faz com que a cidade possa crescer, possa desenvolver e é fácil de falar dela. Vamos imaginar o trânsito que vem da Bahia no sentido Espírito Santo, no sentido Vitória, no sentido Rio de Janeiro. A hora que ela vem, passa pela Polícia Rodoviária Federal, passa pelo posto Rodonaldo, ali ela começa a sair à direita, faz o trevo da S315 que vem de Boa Esperança lá mais adiante, atravessa o Rio Cricaré, recebe com um trevo a 381 que vem de Nova Venece, ali no quilômetro 8, atravessa bem por baixo do bairro Aruera e vai fazer o trevo de São Mateus lá depois do sistema prisional. Isso dá vida, isso fortalece o desenvolvimento da cidade de São Mateus. A cidade tende a crescer para onde a estrada vai. Já o assessor de comunicação da Eco 101, Marcos Martins, disse que no começo deste mês as obras de duplicação já começam no sul do estado. A previsão é que as obras se iniciem esse mês em quatro trechos, que são em João Neiva, Ibirassu, Anchieta e Itapemirim, são quatro trechos de aproximadamente 16 quilômetros. O contorno de Cunha está com uma previsão de começar agora em abril e para o trecho norte a previsão devido ao cronograma é para 2020, 2021 iniciar as obras. Então ela está muito mais extenso do que lá para o sul, que já está mais adiantado. Há problemas maiores aqui no norte do que lá no sul? Não, não existe problema no norte. É que o cronograma de concessão prevê que a duplicação aqui para o norte é até o décimo ano de concessão. Por isso que nós estamos no cronograma lá para o sul. A previsão é para agora, para que as obras se iniciem agora e terminem antes que no quinto ano de concessão. Pois é, a Eco 101 então fazendo essa reunião com várias lideranças políticas e comunitárias e também dos municípios para saber o que de fato a BR 101 precisa e de que forma vai ser feita essa duplicação para poder atender a toda a população e evitar maiores transtornos, maiores acidentes. Aliás, tem uns textos, meu amigo, tem que tomar muito cuidado, principalmente na área urbana, aqui em Linhares, lá em São Mateus, porque não é fácil. Constantemente a gente noticia aqui e fala de casos de acidentes com vítimas fatais, inclusive, e é preciso aí melhorar e melhorar muito essa BR 101. Olha, um grande abraço, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra em mais uma edição do Ronda. Tchau, tchau, pessoal.